Boa tarde, mais uma edição do programa Conecta aqui do plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao vivo no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Hoje, quarta-feira, nós tivemos a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, comigo o jornalista Marcelo Espinosa e também o deputado estadual Márcio Machado do PL. Obrigada, deputado, pela sua presença. E a gente já quer falar de um projeto de lei, na verdade, acho que já se trata de uma lei sobre a conscientização das pessoas que têm alguma intolerância ao leite ou à lactose e também a questão do glúten. É isso, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Nos orgulha muito essa divulgação e esse comprometimento com a coisa pública, com as matérias. Nós fizemos um projeto importante que já é lei, que é uma semana de conscientização da doença celíaca, que são os intolerantes ao glúten e também os intolerantes à lactose. Muitas pessoas têm essa doença aproximadamente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de dois milhões de brasileiros têm a doença celíaca. Às vezes ele vai comer uma pizza, comer um macarrão. O que acontece? A pessoa tem algum problema no estômago, algum problema no intestino e ela não sabe que tem essa doença tão silenciosa e que afeta muitas pessoas. Por isso que quando a gente vai, por exemplo, no mercado, tem lá nos produtos que contém ou não contém glúten. Mas é importante, se você tiver qualquer tipo de mal-estar, que procure um médico. Por exemplo, tem produtos como pão de queijo. Tem pães de queijo que têm glúten e outros que não têm glúten. Por quê? Porque tem a contaminação cruzada também. Por exemplo, a aveia, ela não contém glúten. Mas como ela está no mesmo compartimento que tem, por exemplo, o trigo, aí ela se contamina de forma cruzada. Deputado, a semana é para ser celebrada agora, na semana que vem, que é a terceira semana do mês de maio. Que ações, na sua opinião, podem ser desenvolvidas durante essa semana? Eu acredito que a Secretaria Estadual de Saúde deve acionar os secretários municipais de saúde para que a gente possa trabalhar com conscientização através das agentes comunitárias de saúde. Para que a gente possa ter uma alimentação saudável, para que as pessoas possam detectar essa doença o mais rápido possível. Porque o que acontece? Às vezes ela ingeriu um alimento e tem dor de cabeça, tem um inchaço no estômago e ela pode ter a doença celíaca. Então, a partir desse momento, a gente entendendo e detectando, a mesma coisa é a intolerância à lactose. Porque nós somos o único mamífero adulto que tomamos leite e de um outro mamífero. O deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Programa Conecta. Volte aqui à Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa sempre que desejar. Gratidão. Um abração. Tchau, tchau. O deputado daqui a pouco entra ao vivo também aqui na sessão ordinária desta quarta-feira. Você que está acompanhando o plenário da Assembleia Legislativa no Palácio Barriga Verde. E hoje pela manhã nós tivemos a reunião da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. E logo no início da reunião, o deputado estadual presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, falou sobre audiências públicas para conversar, para ouvir o secretário de Estado da Fazenda sobre a questão fiscal do Estado. Foi isso, né, Marcelo? Isso, Helen. Exatamente. Existe uma preocupação muito grande com relação à situação fiscal do Estado. É verdade que Santa Catarina, no ano passado, teve um superávit de quase 2 bilhões de reais nas suas contas. Porém, esse ano, embora a arrecadação do Estado venha respondendo bem, Santa Catarina não receberá a mesma contrapartida que recebeu do governo federal no ano passado em virtude da pandemia da Covid. Seja por meio de desconto na dívida, de postergação da dívida que tem com a União, seja por meio de repasse direto para a questão da saúde. Portanto, o objetivo é saber como andam as contas do Estado, se o Estado vai conseguir chegar com fôlego nos próximos meses, poder até enfrentar aí uma possível redução na arrecadação ou nos repasses que vêm da União, em função ainda dos impactos que a economia sofre com a pandemia da Covid. E ainda durante a reunião da Comissão de Finanças, né, Marcelo? Nós tivemos dois projetos aprovados. Um deles, de autoria do deputado Valdir Cobalquini, do MDB, trata da questão também de ICMS, mas aí por uma situação diferenciada das empresas, é isso, né? É, o deputado propõe, esse projeto dele é de 2019, portanto antes da pandemia, que exista, que a pessoa possa, por exemplo, a pessoa jurídica no caso, prorrogar o pagamento do ICMS devido a alguma situação que ela tenha sofrido por uma catástrofe climática, de repente o empreendimento dela, a indústria, a empresa dela foi atingida por um vendaval, por um tornado, um incêndio, qualquer outro tipo de acontecimento que foge do controle. Então, essa pessoa, essa empresa teria uma postergação no pagamento do seu ICMS, é uma forma de tentar aí evitar problemas para, é, acúmulo de dívidas, né, em função evidentemente desse problema com o ICMS. Outro projeto que foi aprovado esta manhã aqui na Comissão de Finanças, é um projeto que faz com que, é, é o registro de violência contra a pessoa com deficiência em boletim de ocorrência expedido pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. O objetivo no caso é, se a pessoa com deficiência sofreu algum tipo de violência e for registrar um boletim de ocorrência, um BO, que isso seja catalogado de forma diferenciada, até para que a gente tenha uma noção de quanto é o índice de violência contra pessoas com deficiência. Marcelo, antes da gente chamar o Rony, que está lá na redação da Diretoria de Comunicação Social, acompanhando toda a mobilização das redes sociais no nosso Instagram, Facebook e Twitter, eu gostaria de falar com o Marcelo sobre um evento, um ato que aconteceu ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa e que reuniu representantes dos poderes legislativo e judiciário numa espécie de acordo de cooperação técnica, visando aí uma economia, né, Marcelo? É, para resumir bem como que funciona isso, foi assinado um termo de cooperação no qual Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa vão compartilhar entre si informações relativas aos seus processos de contratação. Por exemplo, vai comprar papel, resma de papel sulfite, a quatro. Em vez da Assembleia fazer a sua compra separada, o Tribunal fazer a sua compra separada, o Tribunal de Justiça só compra separada, todos se unem para conseguir numa escala maior um preço menor, geralmente é assim que funciona, você consegue, quanto mais você compra, mais você tende a ganhar no preço final, justamente com o objetivo de economizar recurso público. Tá certo, Marcelo, esse acordo foi assinado ontem, mais detalhes, mais informações, você pode acompanhar na Agência L, ali no site da Assembleia Legislativa, você vai ter a Agência, a TV, a Rádio L e na Agência as Matérias com todas as informações desse acordo que foi assinado ontem aqui pelo presidente Mauro de Nadal, do MDB, presidente do Parlamento Estadual e representantes dos Poderes Judiciários de Santa Catarina. Mas agora nós vamos lá para a redação, onde está o Rony, que vai trazer mais informações dos destaques aí das redes sociais esta semana aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha. Hoje a gente tem um destaque aí do deputado Bruno Souza, do deputado na rede, que ele faz uma crítica aí ao projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que destina recursos estaduais para investimentos nas rodovias federais. O deputado, ele cita também os possíveis cortes já anunciados no orçamento da União aqui para Santa Catarina. Então, ele fala aí que Santa Catarina deve sair perdendo nessa conta final. Ficou interessado sobre o assunto? Acessa lá o Instagram do deputado, que é brunossouza.sc, arroba brunossouza.sc. O deputado, ele é bem ativo nas redes sociais e traz bastante assuntos aí que repercutem na Assembleia Legislativa. Falando em repercussão, a gente também traz um outro destaque aqui das nossas redes sociais, do arroba Assembleia SC, que é um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que ele prevê aí a obrigação de contratação de vigilantes em todas as escolas, berçários e creches aqui de Santa Catarina, tanto da rede pública quanto da rede privada. A gente sabe aí que a gente teve uma tragédia recente aqui no Estado que envolveu aí um tanto de falta de segurança e esse projeto de lei, ele vem também para atender essa necessidade. Na verdade, são duas matérias com teor semelhante que tramitam aqui na Assembleia da deputada Dirce e da deputada Paulinha. E a gente tem um post lá perguntando qual é a sua opinião sobre o assunto. Então, acesse lá o arroba Assembleia SC no Facebook ou no Instagram para também poder participar e contar para a gente a sua opinião. Vou voltando aí com vocês no plenário, Suelen e Marcelo. Obrigada, Rony. E eu convido você que está em casa, você que está nos acompanhando, seja do seu trabalho, seja via o seu smartphone, para dar a sua opinião lá nas nossas redes sociais. É importante essa interação da população catarinense com o Parlamento Estadual, até para que os projetos realmente sejam implementados e possam ser aplicados no nosso dia a dia, no dia a dia da gente catarinense. E eu vou voltar aqui falando com o Marcelo, nosso jornalista aqui da Comunicação Social da Assembleia, sobre uma visita importante que teve ontem aqui no Parlamento Estadual, que foi a visita do governador Carlos Moisés, que retornou ao cargo na última sexta-feira. Ele se reuniu aí com os deputados aqui na presidência da casa, né, Marcelo? Foram 25 deputados que participaram dessa reunião, deputados de todos os partidos, inclusive partidos que tendem a fazer mais oposição ao governo, que tiveram presentes dentro de um espírito democrático, republicano, no interesse de que o Estado caminhe agora que os processos de impeachment foram extintos, né, foram arquivados e que o governador possa dar sequência ao trabalho. Basicamente, dois assuntos. Primeiro, a confirmação do retorno do deputado José Milton Schaefer à liderança do governo. Ele havia saído quando Daniela Reiner assumiu interinamente. E também o pedido do governador para que os deputados derrubem o veto que foi feito pela então governadora Daniela àqueles dois projetos que liberam recursos do Estado para obras na BR-470, na BR-163. Obras essas que carecem de recursos da União e o Estado está se dispondo aí a investir até 350 milhões, conforme foi um projeto elaborado aqui na Assembleia, para essas obras neste ano, para acelerar que essas obras possam aí atingir o máximo possível de desenvolvimento, já que elas estão andando lentamente há muito tempo. Marcelo, e os deputados devem voltar a discutir esse assunto aqui na plenária, uma vez que tem a tendência de derrubada desse veto, né? O veto chegou ontem, o veto entrou em tramitação ontem. Que é um veto dado pela governadora interina até então Daniela, né, Marcelo? Isso. E agora, qual é o procedimento? Ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, aí lá vai ser feita uma análise desse veto e os deputados farão parecer recomendando a derrubada ou a manutenção do veto. Depois desse parecer votado na Comissão de Constituição e Justiça, ele vem para plenário e aí o plenário se manifesta, né? Para que um veto seja derrubado, são necessários mais de 21 votos pela derrubada. O que, aparentemente, não deve ser, num primeiro momento, dificuldade aí para o governo conseguir a derrubada desse veto. Antes de encerrar o Conecta, a gente recebeu a informação que os deputados Maurício Cudilar, que o deputado Nilson Berlanda já estão aqui no plenário. Daqui a pouco a sessão ordinária começa. Mas, Marcelo, além da Comissão de Finanças, nós tivemos também uma reunião da Comissão de Economia, né? Que tratou da questão de portos aqui em Santa Catarina, né? É uma situação, houve uma moção encaminhada pela Prefeitura de Imbituba contra a possibilidade de extinção da SCPAR Porto de Imbituba e o eventual estatização, desestatização, melhor dizendo, do Porto de Imbituba. Com isso, a Comissão de Economia resolveu criar uma comissão mista com outras comissões da casa para acompanhar esse assunto, porque é um assunto que está mobilizando muito os municípios portuários. Existe uma incerteza de como vai ficar se ocorrer essa desestatização. Na verdade, membros de outras comissões e membros de diferentes partidos e ciclas aqui do Parlamento devem participar dessa comissão para essa discussão avançar, né? A Comissão de Economia e a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano devem acompanhar essa comissão. Marcelo, ontem também foram aprovados alguns projetos importantes aqui na casa, né? Tiveram até algumas discussões um pouco mais acaloradas, digamos assim, na sessão de ontem, de terça. É, projetos que renderam polêmica. Um deles é o projeto dos painéis solares, um projeto da deputada Ada de Luca, que fala da instalação de painéis solares em escolas estaduais e também presídios e penitenciários. Qual é o objetivo? Fazer com que esses estabelecimentos sejam geradores de energia, gerem a sua própria energia e acabem economizando na conta de luz. Foi um projeto que gerou uma certa polêmica porque os deputados que votaram contra entenderam que não caberia à Assembleia fazer isso. Deveria ser uma iniciativa do Executivo. Com isso, o projeto foi aprovado por maioria de votos, mas tivemos alguns votos contra. E o outro mais polêmico, o projeto da deputada Dirce Heiderscheid, que reserva 5% das vagas de emprego em agências de trabalho para mulheres vítimas de violência e vagas nas escolas estaduais para os filhos dessas mulheres. A deputada Ana Campagnolo, por exemplo, ela havia apresentado uma emenda pedindo que em vez da palavra mulheres houvesse a palavra pessoas, porque o objetivo dela é que a lei valesse para qualquer pessoa que fosse vítima de violência. E aí criou-se uma discussão, inclusive em torno dessa questão do feminismo, da questão de gênero, mas ao final o projeto foi aprovado também com maioria de votos. Agora esse projeto tem que passar por uma votação simbólica da redação final antes de seguir para a avaliação do Executivo. Uma medida provisória também foi aprovada ontem, né Marcelo? Conversão em lei daquele projeto, daquela medida provisória da gratificação dos servidores da saúde. Pessoal que está na linha de frente da pandemia. E hoje na sessão nada de mais previsto assim? Se não houver nenhuma matéria extrapauta que pode acontecer, nós temos dois projetos referentes à doação de imóveis lá em Joaçaba e tem um projeto do deputado Kennedy Nunes que cria regras para as mulheres grávidas que terão que se submeter a algum tipo de prova de aptidão física em concurso público. Cria uma situação diferenciada, podendo inclusive no texto do projeto constar isso, que a pessoa pode inclusive, a mulher no caso, pode pedir a prorrogação desse exame caso ela esteja num momento delicado da gravidez. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar você que costuma ou está, enfim, integrado ao Spotify ou algum outro tocador de áudio que sempre, às sextas-feiras, é feito aqui na Assembleia Legislativa. A equipe da Rádio da Assembleia produz o Redação Final, que é um podcast, um resumão dos assuntos mais relevantes que foram discutidos ao longo da semana aqui no Parlamento Estadual. Está no site da Assembleia também, você também pode acompanhar lá no nosso Instagram o link que o pessoal coloca para vocês e também no Spotify, plataforma de áudio que você pode acompanhar. Outras novidades também na programação da TVAL e também no nosso canal do YouTube. Tem um programa novo que é o IAI, que é uma produção diferenciada, digamos assim, da forma com que a lei é aplicada. São programas curtos que você vai entender, produzidos pelo Lucas aqui da nossa equipe. e ele faz uma aplicação diferenciada, ele explica de forma diferente como que aquela lei aprovada aqui no Parlamento Estadual está sendo aplicada no dia a dia dos catarinenses. A sessão ordinária já está para começar, já vai começar e nós vamos encerrando aqui. O pessoal já está dando ok. Obrigada, Marcelo. E continue acompanhando a nossa programação e as nossas redes sociais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.